E aí E aí E aí Mudaram aqui né Mudou O cara está sempre mudando Sempre quando eu vi aqui é uma novidade Nunca fica estável, sempre muda Mas essa aqui é a configuração Oficial de dublagem É a configuração Pode ficar? Enche a cara E Arthur, não faça nenhuma besteira E trate de tirar o Maica daquela cela Show Perfeito E você tem que ir agora Muito obrigado Obrigadão Leva o garoto da cidade Valentim Não vai estar o velho Enche a cara Valeu Desculpa a coisa aí Mas vai dar tempo de chegar ali lá Valeu pra lá Valeu pra lá Valeu